Salve salve nação celeste, bora para mais um giro de notícias do Cruzeirão Cabuloso? Então já deixa o like e se inscreva para não perder nada que acontece com o maior de Minas dentro e fora dos gramados. A bola ainda resbalou, me enganou o goleiro, foi focando direito, mas um gol que me faz lembrar, se me permite, o Cruzeirense, um pouquinho mais antigo, me faz lembrar de Alexo Talento, marcou vários gols nessa oportunidade, chutando de longe, sensacionalmente, marca de primeira. Para Tiago, tirou o Moisés, voltou, a Geodomina, vai menino, você é bom de bola, ele carrega a bola, toca para Daniel, vai bater, arriscou uma bomba, golaço, 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 Daniel Júnior de Fornalha. Riscou na pé da canhota, a minha altura, o goleiro... ...cada ali pela zaga, mas volta com o Cruzeiro, olha o Agel dominou, olha aqui, passa para o Daniel, chutou, bateu para o passe, golaço, 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 golaço. Zerão cabuloso, Daniel, Daniel, um chutaço, Daniel, o goleiro. A direita bateu mal, bala sopou pelo comando, vale o ataque, perigou, bate na cena, o segundo gol, atenção, chutou para o gol, vai entrando, a bola passa, gol, 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 Giovani, gol! Gol, cruzeiro, Giovani, camisa do 10, errou o goleiro, ao fazer a reposição de bola, o cruzeiro aproveitou, lançamento para Giovani, que perde a trua de perto à direita, mandou no canto direito, fazendo o momento maior do futebol, fazendo 2 a 0. Toca errado, já tira a bola, Thiago de fora da área, pintou a chance do gol, bem, ficou o lobo, bateu, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, gol! É gol! Cruzeiro! Cruzeiro! Cruzeiro, Diogo, que ficou o lobo! Há um minuto e meio da etapa final, o goleiro saiu logando errado, o Cruzeiro recuperou a bola, ela chega no Thiago, aí ele serve o Picolomo com açúcar e com afeto. Onde está o Bruno José? Aí, olha o erro, voltou para o Cruzeiro, quem sabe? Thiago tocou, vai marcar, olha lá, Picolomo, atenção, vai na passe, gol! Gol, 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 gol! Picolomo, gol! Cruzeirão cabuloso, o Picolomo, o Picolomo, o Picolomo, o Pé. Depois de uma saída errada, a pressão, eu falei, olha o Bruno José pressionando o goleiro. Aí ele errou, sobrou, o passo do Thiago foi perfeito, não foi Fominho. O Thiago passou, viu, em melhores condições. O Picolomo, e aí não teve erro. Tá aí o Camisa 10 do Cruzeirão, no cantinho do goleiro, com categoria, hein. Que isso, Picolomo, 2 para o Cruzeirão, 0 para a equipe do Tom Benze. Pode, Cruzeiro, atacou o Pedro do Pé, o meu chute, vai marcar. Aparapassa, vai entrando, aparapassa, gol, 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 gol. O Cruzeiro, Thiago, no passe do Roque, sensacional, a escarabuça celeste pela ponta direita, avançou o menino, dentro de 16 anos, passou pelo semacrador e cruzou, dava Thiago de perda esquerda, fuzilou, ainda a bola batando a trave, foi para o fundo do gol, fazendo de forma notável, notável, momento maior do futebol, 3 para o Cruzeiro, 0 para o Tom Benz, segundo. Grande área, bem-vite com o Cruzeiro, Thiago vai fazer, bateu, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol. Gol! É gol! Cruzeiro! 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 Thiago, Thiagão, Thiago, Thiagão! Aqui, atenção, Thiago e agora vai marcar, chuta para a bola, gol, 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 gol! Cruzeiro! Cruzeiro! Tiago, pro cabuloso, Thiago, tava merecendo dele, Thiago. Um cruzamento rasteiro também, quem viu o posicionamento do Thiago, viu? Vou te falar uma coisa, hein? Eu não sei quem é que deu o passe. E aí, torcedor, temos vídeos todos os dias sobre o maior de Minas, então ative as notificações, deixa o like e se inscreva. E é claro, deixe sua opinião abaixo, até o próximo vídeo e fui!